Nesse dia os meus versos vão chorar Em frases brancas do silêncio da manhã Ah, nesse dia os meus versos vão chorar Em frases brancas do silêncio da manhã Ah, nesse dia os meus versos vão chorar Em frases brancas do silêncio da manhã Ah, nesse dia os meus versos vão chorar Em frases brancas do silêncio da manhã Ah, nesse dia os meus versos vão chorar Em frases brancas do silêncio da manhã Ah, nesse dia os meus versos vão chorar Em frases brancas do silêncio da manhã Ah, nesse dia os meus versos vão chorar Ah, nesse dia os meus versos vão chorar Em frases brancas do silêncio da manhã Ah, nesse dia os meus versos vão chorar Ah, nesse dia os meus versos vão chorar Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.